Saudações, terceiros anos, tudo bem? Vamos lá, hora da aula. Hoje nós vamos dar início à aula 8, tá? Hoje nós vamos fazer a aula 8, parte A. Então, coloquem aí na página 1 da aula 8, tá? Lá no cabeçalho, lá em cima, o nome da sua escola, o seu nome completo, com muito capricho. Lembrando que quem já escreve com letra cursiva, substantivos próprios, escrevemos com letra maiúscula, tá? Então, a primeira letrinha com letra maiúscula, a primeira letrinha do seu nome, a primeira letrinha do seu sobrenome, tá bom? O nome do seu professor ou da sua professora, também com letra maiúscula, né? E a turminha, qual terceiro ano você faz parte? Terceiro ano A, B, C, D, não sei, né? Vamos lá. E aqui nós temos o nosso calendário. Mais uma semana novinha pra gente, né? Pra nós aprendermos muito. Então, vamos lá. Que dia que é hoje? Hoje é dia 26. Hoje é a última segunda-feira do mês de abril. Olhem aqui, ó. Nós tivemos dia 5, dia 12, dia 19 e a última segunda-feira do mês de abril, dia 26. Então, hoje é dia 26 de abril. Nós estamos no mês de abril. E de que ano? 2021. E o dia da semana? Que dia que é hoje? Segunda-feira. Ontem foi? Ontem foi dia 25, domingo. Hoje é dia 26, segunda-feira. E amanhã? Amanhã será dia 27, terça-feira, tá bom? Então, coloquem lá em cima, na data de hoje, 26 do 4, ok? Então, vamos lá. Qual será o conteúdo da nossa aula de hoje? Hoje nós vamos falar de um gênero textual, poema. E aí? Vocês sabem o que é um poema? Vocês já tiveram contato com esse tipo de... com esse gênero textual? Então, vamos lá. Tio Weled vai ensinar um pouquinho pra vocês. Aí no material impresso de vocês, na primeira página, nós temos este texto. Aí na primeira página, observem a estrutura desse texto. Nós temos aqui um poema, tá? O poema, ele tem uma estrutura, uma organização meio diferente. Ele não é igual àqueles textos que vocês estão acostumados, que nós temos o parágrafo, né? Iniciamos com letra maiúscula, depois continuamos a escrever até o final da linha, e depois que eu acabar o meu assunto, eu vou para outro parágrafo, né? Os poemas não são assim. Os poemas, eles são organizados em versos, né? Cada linha de um poema é chamado de verso. Então, aqui, nós temos vários versos, ok? E cada conjunto de versos, nós temos as estrofes. Olhem só, vamos aqui para a estrutura, ó. Sopa de letrinhas. Sopa de letrinhas é o título. Então, nós temos o título, nós temos as estrofes, né? Que são os conjuntos de versos. Nós temos o texto escrito, e aqui nós temos a fonte. A fonte é o quê? Quem lembra? De onde este texto foi retirado. Inclusive, nós temos aqui também os autores, né? Lalao e Laura Beatriz, que foram essas pessoas que escreveram este poema, tá? Observem como está organizado este poema. O poema, ele é composto por versos. Então, cada linhazinha dessa aqui, ó, é um verso diferente. E toda vez que nós pulamos uma linha, vocês percebem que nós temos uns espaçamentos aqui, ó? Aqui, aqui, aqui. Vocês percebem? Cada vez que eu pulo uma linha, é porque eu terminei a minha estrofe. E aí, eu vou para outra estrofe. Terminei, vou para outra estrofe. Terminei, outra. Terminei, mais uma estrofe. Então, cada vez que eu pulo uma linha, é porque eu vou para uma estrofe diferente. As estrofes são os conjuntos de versos, né? Vamos ler aqui, ó. Leitura. Hoje, iremos trabalhar com poema. Então, o gênero textual trabalhado na aula de hoje, poema. Poema é um texto escrito em versos. Então, nós temos aqui vários versos. Cada linha, ó. Cada linha de um poema é um verso. E o grupo de versos é chamado de estrofe. Então, cada linha é um verso. O grupo de versos é uma estrofe. Ok? Então, vamos contar com a Tueli de quantos versos nós temos? Ó, versos são as linhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco, cinco versus seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete. Dezoito, dezenove, vinte e vinte e um. Vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove. Então, nós temos aqui vinte e nove versos. E quantas estrofes? Vamos lá? Primeira estrofe. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Nós temos seis estrofes. E quantos versos? Vinte e nove versos. Vinte e nove versos e seis estrofes. Versos são as linhas. Estrofes são o conjunto de versos, o grupo de versos. Tá bom? E nós temos também uma característica importante, que a tia precisa falar para vocês. Uma característica dos poemas. Mas não é necessariamente uma regra, tá? As rimas. O poema pode ou não apresentar rimas, que são sons semelhantes. Quem lembra o que são rimas? Rimas são quando nós temos algumas palavrinhas em que o finalzinho dela combina com o finalzinho da outra, né? Por exemplo, nós temos aqui fundo e mundo, colherada e nada. Então, quando essas palavras, o finalzinho dela, o som do finalzinho dela combina com o outro finalzinho, elas são consideradas rimas, tá? São sons semelhantes. Agora a tia vai ler para vocês, ó. Sopa de letrinhas. Olhem aqui o prato, ó. Sopa de letrinhas. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita, xistugovita. Na segunda, apareceu uma palavra sonora, floctflora. Na terceira, eu vi uma palavra medonha, burpronha. Na quarta, deu para ler uma palavra gostosa, visquimosa. Na última colherada, só veio o caldo. Não estava escrito nada. Depois, olhando para aquele prato fundo, percebi que tinha comido as palavras mais doidinhas do mundo. É um poema de Lalao e Laura Beatriz, tá, meninos? Agora, vocês serão uma surpresinha. Vamos lá! Na aula de hoje, nós teremos uma participação especial. A participação da professora Michellen. É isso mesmo! Ela vai recontar para vocês o poeminha. Prestem bastante atenção. Hora do poema! Olá, tudo bem com vocês? Vocês devem estar se perguntando o que vai acontecer na aula de hoje. Temos alguns legumes, uma sopeira, um sopa. Vocês gostam de sopa? Eu gosto muito. Principalmente, sopa de legumes, né? Com macarrão, com o tempo está mais frio. Vocês sabem que tem um macarrão de letrinhas? Dá para fazer sopa de letrinhas? Isso! Na aula de hoje, nós vamos trabalhar um poema de Lalao e Laura Beatriz. Sopa de letrinhas, que delícia! Vamos lá? Sopa de letrinhas. Na primeira colherada, veio uma palavra esquisita, Xistugovita. Na segunda colherada, Vem uma palavra sonora, Floctflora. Na terceira colherada, Vem uma palavra medonha, Burpronha. Na quarta colherada, Deu para ler uma palavra gostosa, Vizquismosa. Na última colherada, Só veio o caldo. Não estava escrito nada. Depois, Olhando para aquele prato fundo, Eu percebi que tinha comido As palavras mais doidinhas do mundo. Gostaram, crianças? Agora, com a professora de vocês, Vocês vão trabalhar este poema. Sopa de letrinhas. Legal, né? E aí, gostaram? Agora, vocês vão fazer Alguns exercícios Sobre a interpretação do poema, Tá? Então, virem aí A página Da aulinha de vocês. Página 2. Interpretação e escrita Referente ao poema. Tá, meninos? Um, Comente oralmente Por que o poema recebeu o nome Sopa de letrinhas? Uma coisa muito importante Que eu preciso esclarecer Para vocês É que Aquelas palavras Aquelas palavras estranhas, Esquisitas Elas não existem, tá? Elas não têm significado. Elas Elas foram formadas Através Da sopa de letrinhas, né? A pessoa O autor Imaginou Uma pessoa Formando Aquelas palavrinhas Quando Foi Comendo A sopa de letrinhas, Tá bom? Então, não são palavras Que São reais Que existem, Tá bom? E aí Então, agora aí Na aula Com a professora Vocês vão comentar Oralmente Por que Que esse poema Recebeu esse nome? Sopa de letrinhas Tá bom? 2. Copie do poema As palavras Que rimam Com Então, rimas Lembram, gente? Finalzinho O som Final Da palavrinha Combina Com o som Final Da outra Então, aí Nós temos rimas Então, vocês vão procurar Lá no poema A palavra Que rima Com Colherada Colherada Rima Com Lá do poema Inclusive Eu acho que a Tila Ele já até disse Né? Fundo Fundo Lá no poema Rima Com Ok? Agora o 3 Ó Ligue cada palavra Ao sentido Que ela pode ter No texto Então, lá no texto Nós temos 3 palavrinhas aí Vocês vão ligar Qual foi o sentido Que essa palavra Trouxe lá No texto Medonha Que produz som Que é estranha Ou que causa medo Vocês vão ligar No local correto Tá? Sonora Sonora Que produz som Que é estranha Ou que causa medo Esquisita Que que é isso? Que produz som Que é estranha Ou que causa medo Vocês vão ligar Corretamente Fazer as relações Tá bom? Do sentido Das palavras Quatro O poema Sopa de letrinhas Tem a finalidade Qual foi o objetivo? Pra quê? Qual foi a finalidade Do poema? O poema Sopa de letrinhas Tem a finalidade D A Instruir B Informar C Divertir Vocês vão colocar X Na alternativa Correta Tá bom? E agora Nós vamos para A Ortografia E a nossa Ortografia De hoje São Alguns Encontros Consonantais Né? LH NH CH Vamos lá? Leia as palavras Aí na página 2 ainda Tá, meninos? Leia as palavras Abaixo Então nós temos aqui Algumas palavras E observe O que acontece Com o som Delas Quando se acrescenta A letra H As letras L C E N Aqui no caso C L E N Tá? Então prestem atenção Nós temos aqui C com A C com A C C C Se eu Intrometo O H Aqui Terceiro ano Eu tenho um som Diferente Né? Aí eu vou ter C H A C H A Ch 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 Tem som De X Não é, meninos? C H A Ch Então aqui eu tenho K V K V Deste lado Eu tenho Ch V Então C A K C H A Ch Ok? Perceberam a mudança no som? Agora Olhem aqui Agora eu vou intrometer O H Depois do L Tá? V com E V L com A Lá Então aqui está escrito Vela Vela Ok? E agora olhem aqui Velha Velha Então nós temos Somos diferentes O L Com A O som é Lá L H A Lh 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 Olha só, cave, cave. Eu mudei o som e eu também mudo o significado. Então, cave e chave são coisas diferentes. Vela, vela, velha. Eu mudei o som e eu mudei a palavra. São significados diferentes. Campana, campana. Nós temos campanha, campanha de vacinação animal. Campanha, tá? Então, prestem bastante atenção que uma letrinha faz toda a diferença, ok? Ao juntar a letra H com outras consoantes, há novos sons formados pelas duas letras. Então, o CH com A tem som de XA. E com E? XE. Com I? XI. Com O? XO. Com U? XU. XA, XE, XI. XO, XU. Então, olhem a diferença, né? Do K, C, 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 C. É bem diferente quando eu intrometo o H. E o LA? Família simples. LA, LE, LI, LO, LU. E o N com A? Família silábica simples do N. NA, NE, NI, NO, NU. E se eu coloco o H, se eu intrometo NHA, NHE, NI, NI, NO, NU. É bem diferente, ok? Vamos lá. Agora, nós vamos para a página 3, tá? A atividade da página 3. Leia as três parlendas a seguir. Nós temos aqui três parlendas. A tia vai ler com vocês, ó. Tengo, tengo, tengo. Ó, maninha, é de carrapicho. Vou botar alguém na lata do lixo. Tengo, tengo, tengo. Ó, maninha, é de carrapicho. Vou botar... Vou botar quem? Vou botar o João na lata do lixo. Aqui, nós temos outra parlenda. A tia vai ler, ó. A mulher do sapo diz que está lá dentro, fazendo rendinha, ó, maninha, para o casamento. A mulher do sapo diz que está lá dentro, fazendo rendinha, ó, maninha, para o casamento. Nós temos outra também, ó. Chuva, choveu. Goteira, pingou. Pergunta o papudo se o papo molhou. Chuva, choveu. Goteira, pingou. Pergunta ao papudo se o papo molhou. Perdão, tio Ed, não sabe cantar muito bem, não. Vamos lá. O exercício número um. Leia as palavras destacadas e copia nas colunas correspondentes. Então, nós temos aqui, ó, três colunas. Coluna das palavras com CH, colunas das palavras com LH e coluna das palavras com NH. Nós temos algumas palavras que estão em destaque, estão em negrito, estão mais escurinhas. Vocês estão percebendo? Então, vocês vão organizá-las aqui. Maninha. Ninha. N-H-A. Então, maninha vai ficar aqui. C-A-R-A-P-I-X-O. Ch-O. C-H-O. Então, vai vir aqui na coluna do C-H. Tá bom? Vocês vão observar onde a letrinha H sai, qual som ela produz. Ok? E vão colocá-las nas colunas adequadas. Nós temos aqui C-H-L-H-N-H. Ainda aí na página 3, nós temos o exercício 2. Reescreva as palavras juntando a letra H, as letras C, N e L. Então, vocês vão imprometer o H aí, tá? Depois do C, depois do N e depois do L. Então, nós temos aqui algumas palavras, tá? E vocês têm que colocar o H depois do C, depois do L, ou depois do N. Cadê aqui, por exemplo? Depois do N. Então, FONO. Sono vira sonho. Aqui nós temos o som. Atenção, ó. C com H, vira X, no caso aqui, A, XA, ou XE, XI, XO, XU. Então, C, H, LH, 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 OLH, 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 OLH. Então, nós temos o NH aqui também. Nós temos também o som do CH, som do LH e o som do NH. NH, NHO, NHO, NHO. Então, nós temos NH, NHO, NHO, NHO. NH, NHO. Aqui, depois do C, ou depois do N, ou depois do L, vocês vão intrometer o H. Então, ROCA. ROCA vira ROCHA. ROCA vira ROCHA. Ok? Coloquei o H ali, entre o C e o A. COLA, você vai colocar o H ali, depois do L. COLA. E assim sucessivamente, tá? Nós temos cola, lance, sono, receio, mana, bola, cena, taco e tela. Vocês vão intrometer o H depois do C, ou depois do N, ou depois do L. Tá bom? Tarefa de hoje. Vamos lá. Tarefa da aula 8, parte A. Lá na página 11, coloquem a data de hoje, 26 do 4, e a turminha de vocês. Lá na página 11, nós temos o primeiro exercício, ó. Complete as palavras abaixo com H, CH, LH ou NH. Então, aqui nesses espacinhos, aqui nessas lacunas, vocês vão preencher com H sozinho. com CH, CH, X reach, X, Xux, Q ou LH, LHA, LH, 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 OLHO? Palhaçada, humanidade, húmus, hepatite, chaminé, hidráulico, canalha, milharal, cachorro, hiena, inchado, hortelã e cachoeira, ok? E a nossa aula de hoje, então, termina por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Beijos e até a próxima aula. Tchau!